Música Bora moleque, fala na cara tudo o que tu pensa Não deixa o verbo passar, verbo que seja o verbo De altos e baixos tem mal que vem para uma evolução Só não ande pra trás e a via é certa é de uma mão Olha pro lado o cara de brabo Notado no bagulho, esveteado, vindo e do interior Brilha no escuro, abre a mente, cura, pega o antidente Os peitos cheios de crack, é bom o espectro Tira em alta é de vaca, efeito desodorante Quando a lupa bater forte dentro da muleira Agradeça ver o pó de que se mede primeira Chega o José Pereira Enquanto os doido pedir, vamos continuar O grave bate estoura no peito, isso não vai parar Bota o pulmão e explodir, solta a fumaça no ar Seguindo firme nessa roda até os dedos queimar Sai do meio que agora a gente não para Tamo entrando de banda com o pé direito fundo Numa pancada A fuleiragem predomina o hardcore e corre solto na penha O som é tosco no estado, esrola na tua orelha E a densidade sonora marca na hora 120 decibéis e no segundo a caixa estoura Teto treme, os velhos choram, as mina adoram E você vai sentir quando o reboco racha e as paredes cair E você vai sentir quando o reboco racha e as paredes cair Enquanto os doido pedir, vamos continuar Enquanto o pulmão explodir, solta a fumaça no ar Enquanto os doido pedir, vamos continuar Enquanto o pulmão explodir, solta a fumaça no ar Solta a fumaça no ar Solta a fumaça no ar Enquanto os doido pedir, vamos continuar O grave bate estoura no peito, isso não vai parar Enquanto o pulmão explodir, solta a fumaça no ar Seguindo firme nessa roda até os dedos queimar Enquanto os doido pedir, vamos continuar O grave bate estoura no peito, isso não vai parar Enquanto o pulmão explodir, solta a fumaça no ar Seguindo firme nessa roda até os dedos queimar Solta a fumaça no ar Solta a fumaça no ar Solta a fumaça no ar